Forró Giga, só no pancata Falou galera, tamo chegando de novo É diferente, a gente veio pra ficar Já vai se acostumando, estamos na boca do povo É forró Giga, pode vir, pode chegar Vamos chamar essa galera pra dançar e curtir com nós Assim, Alex, simbora Fernandinho Sucesso novo volume 3 Se você quer dançar forró, vem dançar com nós Só no pancata Alô galera, tamo chegando de novo É diferente, a gente veio pra ficar Já vai se acostumando, estamos na boca do povo É forró Giga, pode vir, pode chegar Alô galera, tamo chegando de novo É diferente, a gente veio pra ficar Já vai se acostumando, estamos na boca do povo É forró Giga, pode vir, pode chegar Liga o som no carro e bota o CD pra tocar Se alguém reclama, só aumenta mais um pouquinho Pega uma latinha e chama a gata pra dançar É só ficar curtindo e dançar na garradinha Eita, vem dançar porra com nós Sacode aí pro som, tá bom pra balançar Simbora, vem pra cá, curte meu som A noite inteira, pode vir, pode vir, pode chegar Alô galera, tamo chegando de novo É diferente, a gente veio pra ficar Já vai se acostumando, estamos na boca do povo É forró Giga, pode vir, pode chegar Alô galera, tamo chegando de novo É diferente, a gente veio pra ficar Já vai se acostumando, estamos na boca do povo É forró Giga, pode vir, pode chegar Alô galera, tamo chegando de novo É diferente, a gente veio pra ficar Já vai se acostumando, estamos na boca do povo É forró Giga, pode vir, pode chegar Alô galera, tamo chegando de novo É diferente, a gente veio pra ficar Já vai se acostumando, estamos na boca do povo É forró Giga, pode vir, vem parreia É forró Giga, pode vir, vem parreia Alô galera, tamo chegando de novo É diferente, a gente veio pra ficar Já vai se acostumando, estamos na boca do povo É forró Giga, pode vir, pode chegar Alô galera, tamo chegando de novo É diferente, a gente veio pra ficar Já vai se acostumando, estamos na boca do povo É forró Giga, pode vir, vem parreia Forró Giga, só no Pancadão Puxa Portugal Sucesso não vem Essa é pra galera tocar nos paredões de som Volume 3 Ouvida boa, ouvida mais ou menos A onda agora é ser vaqueiro E joga o gol no chão, joga a gatinha na cama Eu sou vaqueiro e raparigueiro Vem pra cá dançar forró Vem curtir a vibração Aqui o povo não tem dó Quando não tem balada rola o churrascão Aqui não tem frescura Todo mundo se ajuda Um compra a cachaça Outro liga o paredão É claro, na playlist Só toca a forró Forró Giga, só no Pancadão Forró Giga, só no Pancadão Forró Giga, só no Pancadão Ouvida boa, ouvida mais ou menos A onda agora é ser vaqueiro E joga o gol no chão, joga a gatinha na cama Eu sou vaqueiro e raparigueiro Vem pra cá dançar forró Vem curtir a vibração Aqui o povo não tem dó Quando não tem balada rola o churrascão Aqui não tem frescura Todo mundo se ajuda Um compra a cachaça Outro liga o paredão É claro, na playlist Só toca a forró Forró na roça é bom demais Ninguém faz a faca A gente faz Tomando a gelada E curtindo o som Isso sim é que é friseiro bom Forró na roça é bom demais Ninguém faz a faca A gente faz Tomando a gelada E curtindo o som Isso sim é que é friseiro bom Forró na roça é bom demais Ninguém faz a faca A gente faz Tomando a gelada E curtindo o som Isso sim é que é friseiro bom Forra Giga, só no Pancar Todo dia a mesma história Minha mulher fica nervosa Os meus amigos chamam pro bar E ela começa a pirraçar Todo dia a mesma história Minha mulher fica nervosa Os meus amigos chamam pro bar E ela começa a pirraçar Então eu vou com a galera e começo a beber Com ela na minha cola o que é que eu vou fazer? O jeito então é sair de fininho Fazer o que? Só vou curtir o tozinho Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, deixa a mulher e deixa eu beber Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa beber até amanhecer Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, deixa a mulher e deixa eu beber Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa beber até amanhecer Todo dia a mesma história, minha mulher fica nervosa Os meus amigos chamam pro bar, e ela começa a pirraçar Todo dia a mesma história, minha mulher fica nervosa Os meus amigos chamam pro bar, e ela começa a pirraçar Então eu vou com a galera e começo a beber Com ela na minha cola o que é que eu vou fazer? O jeito então é sair de fininho, fazer o que? Só vou curtir o tozinho Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, deixa, deixa a mulher e seu bebê Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, 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 deixa eu beber Deixa, deixa, deixa a mulher e seu bebê Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, deixa, deixa a mulher e seu bebê Deixa, deixa, deixa eu beber, deixa eu beber até amanhecer Forra Giga Solo Pancadão No rádio eu toco aquela canção Me faz lembrar você é minha paixão Tá doido e tudo apaixonados Vivendo um amor inexplicável De repente foi embora e deixou Lembrança de um lindo romance Será se isso é brincadeira? Eu quero ter você assim pra vida inteira Eu só quero que tu saiba que eu nasci pra te amar E que nunca deixarei de te amar A dor que eu estou sentindo só me faz reconhecer O quanto eu amo você Tô sozinho sem você Sem você não sei viver Não suporto essa dor É você meu grande amor Sou sozinho sem você É da razão do meu viver Não suporto essa dor É você meu grande amor Só diga Falando de amor No rádio eu toco aquela canção Me faz lembrar você é minha paixão Tá doido e tudo apaixonados Vivendo um amor inexplicável De repente foi embora e deixou Lembrança de um lindo romance Será se isso é brincadeira? Eu quero ter você assim pra vida inteira Eu só quero que tu saiba Que eu nasci pra te amar E que nunca deixarei de te amar A dor que eu estou sentindo Só me faz reconhecer O quanto eu amo você Tô sozinho sem você Sem você não sei viver Não suporto essa dor É você meu grande amor Tô sozinho sem você Sem você não sei viver Não suporto essa dor É você meu grande amor Tô sozinho sem você Sem você eu não sei viver Sem você eu não sei viver Não suporto essa dor É você meu grande amor 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 Se apagou, e aí eu pergunto por que ainda eu não te esqueci Se é porque sei que você, também se lembra de mim Por que se vai, por que não vem Vê se para com essa má, tem que me quer também Quando a gente se encontra, me sinto num deserto Por só existir, eu e você pra se amar Mas quando estamos longe, é uma tristeza constante Em você eu não paro de pensar Em você eu não paro de pensar Em você eu não paro de pensar Princesa, certo tanto sua falta Princesa, estou sofrendo demais Princesa, volta aqui pra nossa casa Por favor, por favor Oh, meu amor E essa é pra voer, tudo feito, hein? Mais uma Estúdio e mais interativa Sucesso! Peças e canções de amor Posso lembrar tanta coisa que o passado apagou E aí eu pergunto por que ainda eu não te esqueci Se é porque sei que você, também se lembra de mim Por que se vai, por que não vem Vê se para com essa má, tem que me quer também E quando a gente se encontra, me sinto num deserto Por só existir, eu e você pra se amar Mas quando estou longe, é uma tristeza constante Em você eu não paro de pensar Em você eu não paro de pensar Em você eu não paro de pensar Princesa, sinto tanto sua falta Princesa, estou sofrendo demais Princesa, volta aqui pra nossa casa Por favor, por favor Princesa, sinto tanto sua falta Princesa, estou sofrendo demais Princesa, volta aqui pra nossa casa Por favor, por favor Meu amor Porra, giga Sobe, pancada Balança Balança, balança, balança Mais um sucesso pra galera dançar Agarradinho pra gente assim, ó Simbora Hoje eu vou dançar porró até o dia amanhecer Beber cachaça, fazer bebê Eu sou desse batidão, vou voltar pra arrepiar Coladinho até o dia clarear Hoje eu vou dançar porró até o dia amanhecer Beber cachaça, fazer bebê Eu sou desse batidão, vou voltar pra arrepiar Coladinho até o dia clarear No compasso desse som Vou dançando na moral Mina, deu bola pra mim Tá sensacional Minha mão na sua mão Cinturinha de pilão Colei o copo no dela e vou dançar um porrozão Balança, balança É o tum, tum, tum Que todo mundo dança Venha dançar porró já tá virando mania Venha curtir esse som que contagia Balança, balança É o tum, tum, tum Que todo mundo dança Venha dançar porró já tá virando mania Venha curtir esse som que contagia Hoje eu vou dançar porró até o dia amanhecer Beber cachaça, fazer bebê Eu sou desse batidão, vou voltar pra arrepiar Coladinho até o dia clarear Hoje eu vou dançar porró até o dia amanhecer Beber cachaça, fazer bebê Eu sou desse batidão, vou voltar pra arrepiar Coladinho até o dia clarear No compasso desse som Vou dançando na moral Mina, deu bola pra mim Tá sensacional Minha mão na sua mão Cinturinha de pilão Colei o copo no dela e vou dançar um porrozão Balança, balança É o tum, tum, tum Que todo mundo dança Venha dançar porró já tá virando mania Venha curtir esse som que contagia Balança, balança É o tum, tum, tum Que todo mundo dança Venha dançar porró já tá virando mania Venha curtir esse som que contagia Balança, balança É o tum, tum, tum Que todo mundo dança Venha dançar porró já tá virando mania Venha curtir esse som que contagia Forro Giga, só uma pancata Mais uma pra galera curtir dançar com a gente Simbora Forro Giga Forro Giga quando toca, todo mundo dança Se joga, se balança, é assim que o povo gosta Se liga no meu shot, que a pisada é diferente Venha dançar com nós, venha dançar com a gente Forro Giga quando toca, todo mundo dança Se joga, se balança, é assim que o povo gosta Se liga no meu shot, que a pisada é diferente Venha dançar com nós, venha dançar com a gente Todo mundo vai dançando no swing da sanfona Todo mundo vai dançando no swing da guitarra Todo mundo tá dançando no swing da sanfona Todo mundo tá dançando no swing da guitarra Todo mundo dança, todo mundo se sacode 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 Dance, dance, dance Só no progadão Toda hora Dançando no swing da sanfona Todo mundo tá dançando no swing da guitarra Todo mundo vai dançando no swing da sanfona Todo mundo vai dançando no swing da guitarra Todo mundo dança, todo mundo se sacode 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 Porra Giga, só no pancata Mais uma vez falando de amor Eu sei, faz tempo que a gente não se fala Mas resolvi mandar um áudio pra você Eu sei, você não me olha mais na minha cara Então meu amor, tenho uma pergunta pra você Eu não sei o que vou fazer O que vou ter que beber pra esquecer nós dois Sei, tô mal acostumado Agora estou largado O garçom desce mais dois Eu passo o dia sofrendo Só me rumo pra bebendo Pra ver se eu te esqueço Tô sofrendo toda hora Meu Deus, o que é que eu faço agora? Será se eu não te mereço? Essa nossa história Entrou na memória E não quer sair Coração dói De mais saudade Levou meu paz Levou meu sorris Amor 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 Cadê você? Amor 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 Cadê você? Cadê você? Vem se apaixonar Tô no pão cadão Eu sei, faz tempo que a gente não se fala Mas resolvi mandar o áudio pra você Eu sei, você nem olha mais na minha cara Então meu amor, tenho uma pergunta pra você Eu não sei o que vou fazer O que vou ter que beber pra esquecer nós dois Sei, tô mal acostumado Agora estou largado O garçom desce mais dois Eu passo o dia sofrendo Só vivo no bar bebendo Pra ver se eu te esqueço Tô sofrendo toda hora Meu Deus, o que é que eu faça agora? Será se eu não te mereço Essa nossa história Entrou na memória E não quer sair Coração dói de mais saudade Levou meu paz, levou meu sorriso Amor, amor, cadê você? Amor, amor, cadê você? Cadê você? Amor, amor, cadê você? Amor, amor, cadê você? Cadê você? Morro, diga Hoje a festa vai ser no meu apê Vamos tomar vinho até o dia amanhecer O frevo vai ser louco, só vai ter gatinha Punk, sertanejo, forró pisadinha Ô balada doida, nós vamos misturar Cachaça e mulher, eu quero ver o que é que dá Rebola, bola, bola, rebola, boladinha Mulherada louca, só pensa em besteirinha Ô forrozinho bom, deixa amigo gostoso Ô mulher tarada, essa morena é só Rebola, bola, bola, rebola, boladinha Mulherada louca, só pensa em besteirinha Ô forrozinho bom, deixa amigo gostoso Ô mulher tarada, essa morena é só E vem dançar com o rock nós É só um, dois pra lá, é só um, dois pra cá Chega mais! Hoje a festa vai ser no meu apê Vamos tomar vinho até o dia amanhecer O frevo vai ser louco, só vai ter gatinha Punk, sertanejo, forró pisadinha Ô balada doida, nós vamos misturar Cachaça e mulher, eu quero ver o que é que dá Rebola, bola, bola, rebola, boladinha Ô mulherada louca, só pensa em besteirinha Ô forrozinho bom, deixa amigo gostoso Ô mulher tarada, essa morena é só Rebola, bola, bola, rebola, boladinha Ô mulherada louca, só pensa em besteirinha Ô forrozinho bom, deixa amigo gostoso Ô mulher tarada, essa morena é só Rebola, bola, bola, rebola, boladinha Ô mulherada louca, só pensa em besteirinha Ô forrozinho bom, deixa amigo gostoso Ô mulher tarada, essa morena é só Porra Giga, só no Pancadão Eu tô de boa, eu tô legal, tô muito bem, tô na moral Eu tô fazendo o que você me disse, tô na zoeira, curtindo a solteirice Eu tô de boa, eu tô legal, tô muito bem, tô na moral Eu tô fazendo o que você me disse, tô na zoeira, curtindo a solteirice Quem disse que eu sofri, só se foi na ressaca Quem disse que eu jorei, não tem vergonha na cara Disse que a pessoa não sei, vou falar a verdade Eu tava bebendo, mas não era de saudade Se você tá aqui e chora, então bebe que melhor Se você tá aqui e chora, então bebe que melhor Eu tô de boa, eu tô legal, tô muito bem, tô na moral Eu tô fazendo o que você me disse, tô de bobeira, curtindo a solteirice Eu tô de boa, eu tô legal, tô muito bem, tô na moral Eu tô fazendo o que você me disse, tô de bobeira, curtindo a solteirice Quem disse que eu sofri, só se foi na ressaca Quem disse que eu jorei, não tem vergonha na cara Disse que até sou sem, vou falar a verdade Eu tava bebendo, mas não era de saudade Se você tá aqui e chora, então bebe que melhor Se você tá aqui e chora, então bebe que melhor Se você tá aqui e chora, então bebe que melhor Se você tá aqui e chora, então bebe que melhor Forra Giga, só no pancadão Eu sempre fui daqueles que fugia de um relacionamento com alguém O meu negócio era bebedeira, cachaça a noite inteira, não dá bola pra ninguém Eu sempre fui daqueles que fugia de um relacionamento com alguém O meu negócio era bebedeira, cachaça a noite inteira, não dá bola pra ninguém Mas a minha mãe sempre dizia, a gente paga a linha, outro dia a casa cai Me apaixonei por uma menina, só que ela tá com outro rapaz Todo dia eu só sei sofrer, todo dia eu vou para o bar, bebê Toda vez que eu penso nela, eu bebo uma dose Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrose Toda vez que eu penso nela, eu bebo uma dose Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrose Eu bebo, 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 bebo Quanto mais eu bebo, mais eu penso nela Eu bebo, bebo, bebo Quanto mais eu bebo, mais eu penso nela Eu sempre fui daqueles que fugia de um relacionamento com alguém Meu negócio era bebedeira, cachaça a noite inteira não tá boa pra ninguém Eu sempre fui daqueles que fugia de um relacionamento com alguém Meu negócio era bebedeira, cachaça a noite inteira não tá boa pra ninguém Mas a minha mãe sempre dizia, a gente paga linda, todo dia a casa cai Me apaixonei por uma menina, só que ela tá com outro rapaz Todo dia eu só sei sofrer, todo dia eu vou arobar beber Toda vez que eu penso nela, eu bebo uma dose Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrose Toda vez que eu penso nela, eu bebo uma dose Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrose Eu bebo, bebo, bebo Quanto mais eu bebo, mais eu penso nela Eu bebo, 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 quanto mais eu bebo, mais eu penso nela Porra Giga, só no bancário Pra você se apaixonar Eu abro os meus olhos Meu primeiro pensamento é você Me lembro que um dia Eu acordava e te vi aqui Não acabou como a gente esperava Mas o amor tá sorrindo pra nós Sei que ainda lembra o quanto me amava Sei que você quer ouvir minha voz Te quero, te espero Me diz o que eu quero ouvir Te amo, te chamo Eu cansei de tentar fugir Me perdoa se eu te magoei Me perdoa, eu sempre te amei Me perdoa, menti pensando em você Me perdoa, eu não queria te perder Me perdoa, eu sempre te amei Me perdoa, menti pensando em você Me perdoa, eu não queria te perder Me perdoa, eu sempre te amei 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 Me perdoa, menti pensando em você Me perdoa, eu não queria te perder Me perdoa, eu sempre te amei Me perdoa, eu sempre te amei Me perdoa, eu sempre te amei Me perdoa, menti pensando em você Me perdoa, eu não queria te perder Me perdoa, eu sempre te amei Só no Pancana Vovô veio me dar conselho Falando pra mim Dizendo que vovô era raparigueiri Aí eu perguntei o que é raparigá Ela começou a falar É pega e não se apega Todo dia virita Não sofrer por amor Não seja que me vovô Lascou, lascou Vovó quer ser 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 vovô Lascou, lascou Lascou, lascou Vovó quer ser vovô 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 Forro Giga Só no pantalão Falando de amor Nunca pensei em ser tão difícil Mas vou ter que me acostumar Só quero amor Só quero amor Por favor Por favor Por favor É o fim pra mim E o fim pra ti Assim vou viver Pelo minha vida Sem você Sem você Sem você Sem você A minha vida Sem você Vem se apaixonar Forro Giga Nunca pensei em ser tão difícil Mas vou ter que me acostumar A dor e a solidão de te deixar Me fazer chorar Nós dois fizemos sacrifícios Nós dois tentamos nos entender E agora são tantas perguntas Que eu não sei responder Não dá mais Acabou Por favor Só quero paz Só quero amor Por favor Por favor Por favor É o fim pra mim E o fim pra ti Assim vou viver Minha vida Sem você Sem você Sem você A minha vida Sem você Sem você Sem você A minha vida Sem você Porra Giga Sobe pancada Puxa o fone aí Sufoneiro Vamos botar esse pão pra dançar No pão Diga assim São foneiro São foneiro Não é bobo não Tá puxando o fone O trem tá ficando bom Vou tomar uma pra ficar melhor Vou chamar uma morena pra dançar esse forró Eu gosto de dançar grudadinho nela Eu gosto de mexer grudadinho nela Eu gosto de dançar grudadinho nela Eu gosto de mexer grudadinho nela Eu gosto de dançar grudadinho nela Samponeiro vai tocando, não deixa o forró parar Eu quero é dançar, eu quero é dançar É no chiado da chinela, é dois pra lá, é dois pra cá Forró do bom até o dia clarear Samponeiro vai tocando, não deixa o forró parar Eu quero é dançar, eu quero é dançar É no chiado da chinela, é dois pra lá, é dois pra cá Forró do bom até o dia clarear O Samponeiro não é bobo não Tá puxando o fôlego, o trem tá ficando bom Vou tomar uma pra ficar melhor Vou chamar uma morena pra dançar esse forró O Samponeiro não é bobo não Tá puxando o fôlego, o trem tá ficando bom Vou tomar uma pra ficar melhor Vou chamar uma morena pra dançar esse forró Eu gosto de dançar, grudadinho nela Eu gosto de mexer, grudadinho nela Ralando coxa com coxa, um bigo no bigo dela Porra Giga, só no Pancada Vem, pensa, paixona, confórdida É estranho acordar sem você na mesma cama No mesmo lençol Já aquecia nós dois Vai ter que me lembrar que você já não me ama Isso me faz tão mal Mas vai passar depois Você dizia que eu nada queria Mas só quem quis fui eu E você desapareceu Se for pra fingir que tá tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem O amor se desfaz quando falta carinho Sei que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você Mas até lá estou indo sofrendo É triste saber que o amor está morrendo Falando de amor Oh Giga É estranho acordar sem você na mesma cama No mesmo lençol Já aquecia nós dois Dói ter que me lembrar que você já não me ama Isso me faz tão mal Mas vai passar depois Você dizia que eu nada queria Mas só quem quis fui eu E você desapareceu Se for pra fingir que tá tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem O amor se desfaz quando falta carinho O amor se desfaz quando falta carinho Sei que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você Mas até lá estou indo sofrendo É triste saber que o amor está morrendo Estou pra fingir que tá tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem O amor se desfaz quando falta carinho Sei que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você Mas até lá estou indo sofrendo É triste saber que o amor está morrendo Forro Giga Só no pancadão Toma e forró Toma e forró Vem dançar forró com nós Mais uma pra galera curtir dançar A gente é só Cheguei na balada Forro Giga tocando Todo mundo dançando A galera se ligando Se liga no gravão Sente o sol no tocadão O pé abatendo O solzão no paredão Cheguei na balada Forro Giga tocando Todo mundo dançando A galera se ligando Se liga no gravão Sente o sol no tocadão DJ aumenta o som Que o forrózão tá bom A mulherada desce Requebra E a macharada toda chama pra dançar Vem remexendo Quebrando Nesse corró eu tô doido pra balançar A mulherada desce Requebra E a macharada toda chama pra dançar Vem remexendo Quebrando Nesse corró eu tô doido pra balançar Cheguei na balada Forro Giga tocando Todo mundo dançando A galera se ligando Se liga no gravão Sente o sol no tocadão O pé abatendo Sente o sol no paredão Cheguei na balada Forro Giga tocando Todo mundo dançando A galera se ligando Se liga no gravão Sente o sol no tocadão DJ aumenta o som Que o forrózão tá bom A mulherada desce Requebra E a macharada toda chama pra dançar Vem remexendo Quebrando Nesse corró eu tô doido pra balançar A mulherada desce Requebra E a macharada toda chama pra dançar Vem remexendo Quebrando Nesse corró eu tô doido pra balançar Forro Giga Sol no pancata Pra essa paixona Pode ir a volume 3 A gente cresce e já acha que sabe viver A gente gosta e acha que nunca vai sofrer Então a gente quebra a cara E o coração machuco Que o galo é gravador Então a gente sofre Perdi Um grande amor Percebe que esse sentimento Também causa dor Parece não haver mais chão E embora o ar não haver Felicidade Eu tenho mais notícia pra te dar Eu tenho mais notícia pra te dar Não adianta esperar Isso não vai passar tão cedo ou não A dor do amor Só o tempo é capaz de apagar Mas eu sei que sempre haverá Pequenas coisas que me lembraram a você Não é fácil Não é fácil fingir que eu já te esqueci Não é fácil dormir nessa cama vazia Não é fácil mentir com o coração que eu estou bem Não é fácil Então eu sei que um dia isso vai passar E até lá então eu vou continuar Sem você tô bem melhor Não é fácil A gente cresce e já acha que sabe viver A gente gosta e acha que nunca vai sofrer Então a gente quebra a cara O coração machuco Que o galo é gravador Então a gente sofre perdido de amor Percebe que esse sentimento também causa dor Parece não haver mais chão E embora o ar não haver Felicidade Eu tenho mais notícia pra te dar Não adianta esperar Isso não vai passar tão cedo ou não A dor do amor Só o tempo é capaz de apagar Mas eu sei que sempre haverá Pequenas coisas que me lembraram a você Não é fácil Não é fácil fingir que eu já te esqueci Não é fácil dormir nessa cama vazia Não é fácil mentir com o coração que eu estou bem Não é fácil Então eu sei que um dia isso vai passar E até lá então continua Sem você tô bem melhor Não é fácil Porra Giga Porra Giga É fim de semana eu vou cair no forrozão Gastar o meu dinheiro Gastar o meu dinheiro Tira a onda de carrão De bar em bar vou pegar quem eu quiser Eu caio pro forró agarradinho pras mulher Caminho e a Priscila viram topo de tequila Carol e a Fernandinha só ficam na carteirinha Daniela e a Rafaela só pensam em beijar A Ania e a Juliana não param de dançar Chega pra cá Bora balançar É final de semana Vamos farrear Chega pra cá Vamos mexer Dançando coladinho até o dia amanhecer Chega pra cá Bora balançar É final de semana Vamos farrear Chega pra cá Vamos mexer Dançando coladinho até o dia amanhecer É fim de semana eu vou cair no forrozão Gastar o meu dinheiro Tira a onda de carrão De bar em bar vou pegar quem eu quiser Eu caio pro forró agarradinho com as mulher É fim de semana eu vou cair no forrozão Gastar o meu dinheiro Tira a onda de carrão De bar em bar vou pegar quem eu quiser Eu caio pro forró agarradinho com as mulher Caminho e a Priscila viram topo de tequila Carol e a Fernandinha só ficam na carteirinha Daniela e a Rafaela só pensam em beijar A Ania e a Juliana não param de dançar Chega pra cá Bora balançar É final de semana Vamos farrear Chega pra cá Vamos mexer Dançando coladinho até o dia amanhecer Chega pra cá Bora balançar É final de semana Vamos farrear Chega pra cá Vamos mexer Dançando coladinho até o dia amanhecer Chega pra cá Bora balançar É final de semana Vamos farrear Chega pra cá Vamos mexer Dançando coladinho até o dia amanhecer Porra Giga, solo bancada Eita, forró do bom, puxa o fole, sou cuneiro Quero ver o desmanteiro, quero ver o chamegado Eu tô grudado na cintura da morena, chavecando a lourinha Eu quero as duas do meu lado E nesse bole-bole eu vou dançando a noite inteira É grudadinho, coladinho, você tá bom demais Puxa aí no paredão, banda velha boa O nome dela é Porra Giga, você dança e pega demais Porra Giga é quando solta o pancadão Todo mundo dança, todo mundo acha bom E o soponeiro só pra ver o desmanteiro Ele toca ligeiro, sobe poeira do chão Porra Giga é quando solta o pancadão Todo mundo dança, todo mundo acha bom E o soponeiro só pra ver o desmanteiro Ele toca ligeiro, sobe poeira do chão Eita porra do bom, puxa o pole, soponeiro Quero ver o desmanteiro, quero ver o chamegado Eu tô grudado na cintura da morena, chavecando a lourinha Eu quero as duas do meu lado E nesse bole-bole eu vou dançando a noite inteira É grudadinho, coladinho, você tá bom demais Puxa aí no paredão, banda velha boa O nome dela é Porra Giga, você dança e pega demais Porra Giga é quando solta o pancadão Todo mundo dança, todo mundo acha bom E o soponeiro só pra ver o desmanteiro Ele toca ligeiro, sobe poeira do chão O Porra Giga é quando solta o pancadão Todo mundo dança, todo mundo acha bom E o soponeiro só pra ver o desmanteiro Ele toca ligeiro, sobe poeira do chão O corra giga quando solta o pancadão Todo mundo dança, todo mundo acha bom E o sanfoneiro só pra ver o desmantê-lo Ele toca ligeiro, sobe poeira no chão Legenda por Sônia Ruberti